Dez mulheres têm agora uma cadeira na Assembleia. Foram reeleitas as deputadas Celise Laviola, Ione Pinheiro, Marília Campos e Rosângela Reis. As seis deputadas eleitas para o primeiro mandato são Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Beatriz Serqueira, Delegada Sheila, Laura Serrano e Leninha. Essa bancada tem outro aspecto importante, a representação da diversidade racial. Três deputadas são negras.